Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como cancelar uma conta na corretora Rico. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse vídeo. Assim que você efetuar o login com sua conta da Rico, você vai acessar o seu perfil localizado no canto superior esquerdo do aplicativo. Nessa etapa você vai selecionar o ícone da engrenagem localizado na parte de cima do aplicativo. Para encerrar sua conta da Rico você não deve possuir mais nenhuma aplicação e o saldo da sua conta deve estar zerado. Aqui eu vou selecionar a opção encerrar conta. Aqui temos a seguinte mensagem, sua solicitação de encerramento de conta não pode ser concluída. Fique atento a essa mensagem, seu saldo em conta corrente e sua posição em investimentos precisam estar totalmente zerados para poder solicitar o cancelamento de sua conta Rico. E é aqui que você vai solicitar o cancelamento da sua conta Rico. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo!